1, 2, 3 Mas o amor chegou pra mim Tô querendo te mostrar Deixa, deixa, deixa Então vem cá, não faz assim Eu sei que cê vai gostar Deixa, deixa, deixa Mas o amor chegou pra mim Tô querendo te mostrar Deixa, deixa, deixa Então vem cá, não faz assim Eu sei que cê vai gostar Deixa, deixa, deixa eu tirar o batom da sua boca Eu tô querendo te levar pro céu Para de cá, para de cá Tirando onda Só uma coisinha pra galera Só uma palhinha Vamos lá, de saideira Valeu, valeu Muito obrigado aí, rapaziada Oba 3, 4 Para de cá Mais que nada Sai da minha frente que eu quero passar O samba está animado Eu só quero é samba Esse samba é misto de maracatu É samba de preto velho Samba de preto tu Mais que nada Um samba como esse tão legal Você não vai querer Que eu chegue no final Não, não, não Ô, 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 ô Maria Uba, uba, uba Ô, ô, ô Ô, ô, ô Maria Uba, uba, uba Uba, uba, uba Uba, uba, uba Uba, uba, uba Mais que nada Sai da minha frente que eu quero passar Tá em cima da hora Falou, tô saindo Funé na cabeça Vermuta caindo Tô dobrando a esquina Desde a rapaziada Quem vai pro pagode Toma uma gelada Eu já tô Eu também Demorou então Foi o Tuiuca Felipe e o Junão Então tá Tamae Que é pra não se atrasar Para de caô Já vai começar Tá no jeito de andar No jeito de viver Ninguém pode mudar Ninguém pode mudar Eu me esconder Tão junto de Norbello Maurício Vibra É meu jeito moleque de ser É meu jeito moleque de ser É meu jeito moleque de ser Muito obrigado a todos Muito obrigado a todos os ouvintes A toda galera que compartilhou Que ajudou a gente a divulgar nosso trabalho E faz tudo isso acontecer Beleza? Valeu de coração família Rádio Nova Metrô Sempre Alô amado Valeu pela moral BB Vídeos Tamo junto Tchau É isso aí Vamos finalizando por aqui Em seguida Tamo junto